Olá amigos do Professor Baroni, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou co-autor do livro 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, escrito em parceria justamente com o Professor Baroni e é por isso que eu estou aqui a convite dele para falar um pouco sobre filosofia misturada aos fundos imobiliários. E uma das coisas mais importantes para você avaliar em fundos imobiliários de tijolos, ou seja, aqueles que têm galpões de logística em sua carteira, ou shopping center, ou laje corporativa, é a taxa de vacância. O que seria a taxa de vacância? Nós podemos inverter essa questão e falar em taxa de ocupação. É quantos por cento do patrimônio do fundo imobiliário está locado e rendendo aluguéis para os seus cotistas. Por exemplo, um fundo imobiliário que tenha 10 galpões de logística exatamente iguais, do mesmo tamanho, embora em cidades diferentes. Nove desses galpões estão alugados para as empresas se um galpão está desocupado. Portanto, a taxa de vacância desse fundo imobiliário será de 10% e a taxa de ocupação desse fundo imobiliário será de 90%. Você pode observar as duas óticas, perceber que a taxa de vacância, quanto menor, favorece ao cotista, mas é importante também avaliar a qualidade da taxa de ocupação. De pouco adianta o fundo imobiliário estar 100% locado, se a qualidade dos inquilinos não é tão boa. Então, preste atenção na qualidade da taxa de ocupação. Como são os inquilinos desse fundo imobiliário? Eles são bons pagadores? Eles são empresas sólidas? Os contratos são alongados? Os contratos são típicos ou atípicos? Os contratos preveem multas? Preveem renegociações a cada tantos meses ou a cada tantos anos? Tudo isso você pode englobar na análise da taxa de ocupação. E se o imóvel estiver vago, vazio, por que ele está desocupado? Será que esse imóvel vago está numa localização que dificulta a sua locação? Será que esse imóvel foi construído de tal forma que dificulta que várias empresas possam utilizar esse imóvel? São questões que você tem que prestar atenção. O ideal para um fundo imobiliário é que o seu patrimônio esteja 100% ocupado ocupado para bons inquilinos, de forma que o cotista possa ter previsão para receber renda passiva. Mas nós podemos levar essa questão para o lado do cotista. O investidor de fundos imobiliários, será que ele está com taxa de ocupação de 100%? A princípio seria ótimo, né? Você pensar que uma pessoa está 100% ocupada. Há controvérsias. Se você está 100% ocupado no seu tempo com um trabalho, significa que você está prisioneiro a um trabalho. Então, a taxa de vacância para o cotista, ela é necessária. Precisamos estar ocupados com algum negócio? Sim, senão a gente não tem renda. E sem a renda de um trabalho, fica difícil economizar dinheiro para poder investir em fundos imobiliários ou mesmo em fiagros. No entanto, o ser humano, ele não é uma laje corporativa, ele não é uma sala de shopping center, ele não é um galpão de logística, ele não é um hospital, ele não é uma escola. Ele é um ser humano que vive, então ele precisa descansar de tempos em tempos para poder render melhor quando ele precisar trabalhar. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui na série Filosofando. Então, nós podemos avaliar a qualidade da ocupação do investidor, se ele está em um bom emprego, se ele tem uma boa empresa, se ele é um bom profissional liberal. E nós temos que avaliar a qualidade do seu horário vago, da sua vacância, que é o chamado ócio. O ócio não pode ser uma perda de tempo, o ócio precisa ser utilizado para o descanso mental e favorecer a criatividade daquele que precisa trabalhar. Se você prestar atenção na palavra negócio, você vai perceber que ela é a negação do ócio. Ou seja, quando você está no negócio, você está ocupado. Quando você está no ócio, você está com o tempo livre. Então, a gente precisa se perguntar, como está o nosso tempo livre? Como usamos esse tempo? É só para descansar? É só para dormir? É só para ver televisão? É só para navegar na internet? Ou é para ler um bom livro? Ou é para ver uma boa peça de teatro? Um bom filme no cinema? Ou é para passear com a família? Ou com os amigos? Ou é para fazer algum esporte? O ócio, nesse sentido, não pode ser visto como uma palavra negativa. Ele é necessário para a vida humana. Se você passar 100% do seu tempo trabalhando, como você vai conhecer pessoas com quem você pode desenvolver amizades? Como você vai conhecer alguém com quem você possa eventualmente se casar? Como você vai conhecer outros lugares, outras culturas e pensar diferente a respeito de problemas que você possa resolver no próprio trabalho? Essas questões já foram debatidas nesse livro, O Ócio Criativo, do sociólogo Domenico De Masi, um italiano que, recentemente, em setembro de 2023, nos deixou aos 85 anos de idade. É curioso notar que no noticiário se referiram a Domenico De Masi como criador do conceito do ócio criativo. No entanto, nós sabemos que Sêneca, dois mil anos antes, já havia escrito um breve tratado sobre o ócio. Então, nós podemos dizer que Domenico De Masi resgata o conceito do ócio criativo, embora ninguém tenha se referido a Sêneca no noticiário. Eu preciso revelar para você que Domenico De Masi não era uma pessoa alinhada com o mercado de capitais. Pelo contrário, ele tinha posturas ideológicas diferentes e mesmo antagônicas. Mas eu recomendo a leitura desse livro do mesmo modo, como se você estivesse lendo um livro que fala a respeito do mercado de ações. Por quê? Porque é importante que você esteja exposto ao contraditório. Quando um livro é bem escrito e bem argumentado, nós podemos discordar de alguns aspectos, mas nós sempre tiraremos algo proveitoso de uma leitura bem embasada. Em complemento à leitura do livro de Domenico De Masi, eu faço também a recomendação para que você leia O Precariado, A Nova Classe Perigosa de Guy Standing. Ele faz um levantamento a respeito das questões relacionadas ao trabalho, globalmente a influência da China nos últimos 20 anos e as questões migratórias, e como as pessoas estão trabalhando bastante para ganhar pouco, tendo dificuldades para sustentar elas mesmas e as suas famílias. Não é uma leitura suave, pelo contrário, é uma leitura difícil que nos provoca o tempo todo e você precisa estar ciente do cenário a respeito do trabalho, porque muitas previsões que Guy Standing fez nesse livro estão se confirmando nos últimos anos. Você pode verificar isso pelo número de pessoas que trabalham com aplicativos, levando pessoas em seus carros, os motoristas de aplicativos. Vemos também muitas pessoas passando a entregar comida por aplicativos em suas motocicletas, e nós não podemos dizer que isso é um trabalho pleno, de certo modo é um trabalho precário, que não paga o que a pessoa merece receber pelo seu trabalho. Guy Standing igualmente não é alinhado com o mercado financeiro, na verdade ele é um antagonista, no entanto nós podemos tirar boas lições da leitura desse livro, e eu vou revelar para você que depois que eu li O Precariado, eu reforcei a minha crença na necessidade de investir em ativos geradores de renda passiva, como são as cotas dos fundos imobiliários, como são as cotas dos fiacos e como são as ações das empresas que pagam dividendos. Por quê? Porque é importante você ter renda passiva que te libere da necessidade ou da obrigação de fazer um trabalho que você não gosta. É preciso pensar também que a próxima geração da nossa família terá desafios ainda maiores do que os nossos, então se nós pudermos deixar como legado uma base de renda passiva para nossos descendentes, nós vamos evitar que eles caiam na classe do precariado. Você não encontra esse livro em qualquer libraria, mas você pode encomendar ele pela internet, vou deixar o link na descrição do vídeo. Nesse espaço eu venho fazendo recomendações de alguns livros e mesmo de alguns filmes que não são os filmes mais populares, não são os livros mais populares, porque nós precisamos pensar sobre uma ótica diferenciada. Não adianta muito você ler o que todo mundo está lendo no momento ou assistir o que todo mundo está assistindo. Você precisa se alimentar do contraditório e do clássico para você poder formatar o seu senso crítico diante das obviedades que nós recebemos pelo noticiário. Analise a sua taxa de ocupação, analise a sua taxa de vacância, analise como está o seu momento de ócio, preste atenção em tudo o que você consome, preste atenção na qualidade dos alimentos que você consome, preste atenção na qualidade dos livros que você lê, preste atenção na qualidade dos programas que você assiste, porque tudo isso vai interferir na sua capacidade de evoluir no seu trabalho, no seu empreendimento e mesmo nos investimentos. É por isso que eu faço sugestões de leituras, eu não estou aqui para ordenar que você leia os livros que eu estou recomendando, é você que decide a respeito disso, é você que decide se você quer ler ou não ler, mas eu aviso que a preguiça da leitura pode custar caro lá na frente. Posto isso, é você que tem que selecionar o que você vai consumir, o que você vai ler, o que você vai assistir. Eu não sou seu pai, eu não sou seu tio, eu não sou seu primo, eu estou aqui apenas como um amigo, fazendo alguns alertas, fazendo algumas observações. E é por isso que eu agradeço ao professor Barone por esse espaço aqui no canal dele, para falar um pouco sobre filosofia e investimentos. A propósito, eu quero agradecer você que tem acompanhado a gente nesse espaço. Se você ainda não está inscrito no canal do professor Barone, fica o convite para você se inscrever hoje mesmo, ativar o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos. Se você quiser, deixe o seu comentário, pois ele será bem-vindo. É importante que você deixe o seu like ou mesmo o seu dislike. E o principal, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos e familiares que também se interessam pelo assunto. No mais, um grande abraço e até a próxima!